E aí galera, eu estou aqui no vídeo do Samuel pra divulgar a nossa página e ser criada no Facebook. O link vai estar aí na descrição e assim que acabar o vídeo espero todos vocês lá. Então se você acha que já viu zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá ó... Tá uma porra. Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de seleção de volta aqui no Bumapet de PS2. E vamos lá né, começar outra série mano, porque aquela deu errado, vocês viram mano. Deu muito errado. Então eu vou começar uma outra sem a Inter agora. Porque me falaram que a Inter trava né. Então cara, vou... Eu vou jogar uma outra Master League agora sem o Internacional na Série B, beleza? Bom, então vamos lá. Vou botar aqui o jogador de desenvolve. Nível também aqui no máximo pra ter várias negociações. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos para o próximo. Beleza mano. Vamos lá agora, eu vou jogar o mesmo time né, com a Juventude. Beleza, só eu sair no uniforme não, só isso. Beleza, vamos lá. Vou jogar a Juventude aqui. Organizar, vai ser uma trabalheira do caramba hein. Mas beleza velho. Peguei Juventude. Vou para o Brasileirão. Beleza. Ok. Beleza, agora vou organizar aqui e eu já volto, beleza? Beleza galera, organizei ali. As Ligas. Agora vamos lá, chegar aqui. A segunda divisão de novo. E vamos lá né velho. Começar tudo de novo. Essa Master League aqui tinha dado errado por causa da Inter mano. Eu não sabia que a Inter travava. Mas tá de boa. Bom, se a formação estiver, for a mesma né. E eu vou colocar aqui também a mesma coisa que estava, beleza? É, provavelmente sim. Então vou organizar aqui o bagulho e já volto. Beleza, já botei a formação aqui. É a mesma formação que eu usava no outro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. O Muriel, Douglas Neguete, Carlinhos, Caju, Jean, Felipe Lima, Anderson M, não sei o que é M. O Duda, o Dieguinho e o Taberson, beleza? Eu vou colocar logo aqui o Duda de Capitão aqui no meio da 10. Capitão. Que ele vai ser o mais zica mano do time. Como vocês já sabem. Ele sempre leva o time nas costas né. Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Mas ajuda bastante aí. Vamos lá então véi. Jogar o jogo contra o Santa Cruz. Pra gente começar a nossa primeira partida aqui. Na Master League véi. Deixa eu colocar o bagulho aqui de Camila 10. Onde é que é? E tá time. Beleza, vamos lá então. Partida contra o Santa Cruz. Já mudei. O número do infame dos caras. Não precisa trocar ninguém. Vamos lá, tá geral bom. O bagulho é mais na resistência durante o jogo mesmo. Que eu sei que eles vão ficar ruim. É, porque não tem muita resistência né. Eu acho isso da hora. Ainda bem que esse bom patch aqui não é muito bugado. Os caras que estão no 99 né. Assim os caras se cansam mesmo igual na vida real. Não tem isso de... O cara durar aí o jogo inteiro né. Mas vamos lá. Jogo contra o Santa Cruz. Primeira partida mano. Toda vez que a gente vê um grande clássico. A gente faz questão de lembrar. É pra isso que estamos aqui. É pelos grandes jogos. É pela grande rivalidade dessas duas equipes. Vitor Sérgio Rodrigues. É uma das maiores rivalidades do mundo do futebol. No mundo do esporte. Realmente. Realmente André Henrique. Felicidade imensa. Nós da TV Esporte Imperativo. Podemos acompanhar esse grande jogo. Um clássico maravilhoso. Que a gente vai acompanhar aqui. Todas as emoções ao vivo André. O mundo da bola está paralisado para ver esse grande jogo. É isso aí mano. Contra o Pereira rotado. Para a abertura da segunda divisão aí mano. Vai ser jogão hein. Logo de cara contra o Santa Cruz. Só vamos né. Só vamos. Olha o que é isso. Deu uma trancada no caju já. Aqui não hein velho. O corte da zaga. Foi fácil o corte da zaga. Fez bem o corte. Eita olha só. O cara já está rebetando o jegue já fi. O Duda. Só fazer o jegue. Uuuuh. Nossa. Bateu muito travado. E já não tem muita precisão né. Bateu travado assim então. Vai na coelho mesmo. Uuuuh Felipe Lima. Ah não adiantou muita coisa não. Caraca. Tentei fazer o corte ali. Mas o Felipe me entregou para o cara de novo. Eita aí né. O Alton Cesar. Abrindo o placar aí no jogo. Uuuuh. Mas era para os caras velho. Merda hein. Deu muito mole aqui agora. Ó. Olha o que eu achei que a bola ia passar né. Por isso que eu fico para trás. Automático. Nem deu para o Muriel. Tá lá. 1 a 0. O UTS cara. Nossa. Que isso. Caraca se vai hein mano. Mas é isso velho. Caraca se vai se passa hein velho. Na moral. Da hora hein. Gostei do passe do ônibus. Que isso mano. Rebentaram o Diego em duas vezes já. Amarelo né filho. Não deu. Caraca. Oi que isso. Muriel nada. Passei que trocar isso daí. Sempre esqueço. Ah. Tiberson. Só fazer. Ah. Bala não passou. Nossa. O outro. Nossa. Quase velho. Olha isso mano. De novo esse velho torcedor. Agora de cumprimento quase. Tomei. Aí. Só falar. Bateram duas vezes no cara velho. Alô que se lesionou aí o Diego. Verdadeira merda isso hein. Não tem mais uma alteração. Beleza. Eu tive que trocar o. Diego. Botar o Hugo Almeida. Isso vai dar muito certo mas. O Diego não dá pra ficar mais em campo né. Com essa condição aí. Ou em Caju. Tentei o Tiberson mais. Não deu certo também. Depe de ser essa jogada agora. Muito mole. Mas isso é coisa pro segundo tempo mano. Dá tempo aí de a gente definir. O placar. Vamos lá. O Hugo Almeida. Uh. Olha o jogo com o Dura. Saiu tudo cagado e salvou pra ele. Pô mano. Tinha que ser outra pessoa ali cara. Fila o Google Almeida. Ah. Os oportunistas são. Os oportunistas são errados né velho. Não é pra ser esse cara. Vai. Vai Berson. Faz. Toma rapaziada. Fica sem travante caramba. Então lá. Vai Berson. Uh. Ah. Boa mano. Isso aí. Nossa. Cabeça de Rolon. Centro avante. Incrível mano. Gol de artilheiro mesmo. Viva e ele meteu um no laço. Olha o narrador aí. Que tá lá. Uh. Ah um. Empata quer virar hein velho. Grande passe. Boa Muriel. Boa Muriel. Defesa mano. É equilibrado o jogo. Defesaça na verdade né. Não é sempre. Difícil. Olha só. Mais que a bola não entrasse no gol velho. Assim. Eles não tão funcionando lá. No jogo. Com a bola rolando. De repente. Uma bola parada. Ô Duda. Nossa. Que domínio foi esse mano. Olha só. Tiro do cara bonito hein. Vai. 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 Tabas. Aqui mesmo. O goleiro pegou mano. Ah. Cara. O cara deixou pro goleiro mano. Vem de trás da bola. Opa. Olha tudo aí. É perigoso hein mano. Haha. Vamos lá mano. Uuuuh. Caraca mano. Olha que não foi. Um pouquinho mais baixo só velho. Caraca hein. Ah que pegou ainda velho. Caraca. Pensa. Nossa. Que causada hein mano. Haha. Vocês viram. O cara tirou em cima da linha e deu com o outro cabeça na trave ainda. A gente tomou a gol no final e ficou muito bolado na moral. Vou ficar muito bolado. Ô Duda. Isso. Outra ataque ué. Outra ataque perigoso. Boa. Que isso mano. Eu acho que era... Ah. Mentirada hein. O corte do maluco ali por trás do maluco ali por trás. Mas de boa. Foi ótimo começar com o empate. Pelo que foi o jogo. Era pra gente ter perdido né. Pela chance que os caras tiveram. Tiveram muito chance. Muito mais chance do que a gente. Mas vamos lá. Segundo jogo então. Tá bom. A Besson foi o melhor jogador. 6 e meio. Tá bom. Tá ótimo. Eu gostei da recomposição do Duda mano. Eu vou voltar pra marcar também. Eu achei isso muito da hora. Aí. A lesão do Tiguinho. Fica com o tempo que ele vai ficar fora. Uma semana. Beleza. Só um jogo fora. E ele já tá melhor. Beleza. Vamos lá então. O jogo contra o Guarani. Estamos lá em terceiro. Eles estão em oitavo. Vamos lá mano. Será que os caras vão estar cansados já? Um pouquinho só né. Eu vou deixar assim mesmo. Só vou tirar o Juguinho. Vou deixar o Duda aqui. Como o segundo do atacante. E vou colocar. Que é em Bruninho né velho. Não Bruninho não. Wallace. Vou botar o Wallace mano. E vou colocar ele no lugar do Felipe Lima. Vou adiantar o IGA. E botar o Wallace como. Como volante. Porque a habilidade. Ele não é volante né. Mas a habilidade. Ele tem característica de um volante. Vai ser bom pra ele fazer. Marcação e passe também velho. Então vamos lá. Nossa agora nível de verde velho. Como assim. É que vai me ferrar né velho. Vai ver que eu vou ter que colocar o bagulho de uniforme lá. Porque senão vai me ferrar muito. Vamos lá. Estábios sempre lotados. Uma maravilha. Oh Muriel. Pega. Isso. Grande goleiro. Agora não entendi nada quem seja quem ali mas. Eu já ando aqui mesmo. Difícil fazer gol de longe aqui no Boa Pet né. Raramente. Raramente. Parei. Caraca. Nem foi que fez carrinho velho. Que a máquina. Que graça. E na bola parada. A expectativa de gol. Oh Muriel. Isso aí mano. Não tem uma gol assim não rapaz. Está marcando com o quadrado. A máquina foi lá e fez o carrinho. Protege bem a bola. Oh olha só mano. Isso dura se machuca na moral velho. O bicho vai pegar. Eu vou revidar mano. O juiz não está no cartão. Não deu cartão velho. Beleza então. Buda. Ah velho. Nunca vai mano. Otay Bufu. Isolou. Porque foi travado na hora velho. Os caras chegando. Eliandro. Acabeçou para fora. Boa. Otay Bufu. Otay Bufu. Otay Bufu passando. Fez o tabelinho com o Duda. Mas. Não deu certo. Não tem ninguém na área velho. Sério isso. Boa. Otay Bufu. Subiu. Que grande jogo. Bateu. Caraca mano. Isso é uma porra. É o que mudará do jogo. Maluca que acordou do nada ali cara. Cara tem que mudar o batedor velho. O braço não vou mudar. Difícil. O Felipe Lima. Conseguiu chegar. Ah cara. Porra. Cara sentou no fracinho. Aí. Pedida. Ainda bem. Caraca. Por pouco também. Sai jogando. O braço não vai marcar. Não. O braço não vai marcar. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Eu achei falta. Ele chegou muito rápido Boa, só subir e bater, só subir e bater Omaaaah véi, não acredito mano Quantos tweets a gente vai errar véi? Quantos? Olha os cara de novo, de novo esse cara cabeceando tudo errado Esse negão aí Faz tudo, meu deus véi, faz o gol caramba Pô Uh, difícil hein cara Joga a bola pra linha no fundo da escândalo É difícil demais cara Caraca, tem que mudar esse bagulho aqui tudo véi, na moral Os cara não pulam pra cabecear véi, incrível isso O Duda de novo cara Meu deus A bola não vai pro gol cara Bola rolar 30 minutos Nesse segundo tempo Ai beza... Ah, goleiro Esse goleiro tá tunadão hein Deve ser por isso também véi Certeza mano, bala não passa Gol O cara sempre pega Digo sempre Difícil O neguete ficou brabo ali hein Caraca mano, pô, quanta... 3 e 1 só cara Caramba Pelação danada véi Olha aí agora pô O Tevez foi liberado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol Bande mensagem de texto Olha isso O cara fica na frente véi Ele não vem marcar Olha aí cara São 50 mil reais Boa Aí Duda Ah, goleiro Pô mano, sai fora véi Não, não é só nome não É bom goleiro Bom, seria Android É bom goleiro Faz Ah mano, sai na frente cara Pô Apelação do caramba esse do Muppet hein véi Será que não sai por nada um gol véi Não sai por nada mano Caramba hein Era só 12 chutes pro gol Nenhum foi gol cara É brincadeira véi Muito doido hein O Kaju foi o melhor jogador Concordo também Fez uma ótima marcação E ajudou o time muito no ataque ali né véi Gostei da atuação do Kaju também Beleza, o jogador aí tornou o Dieguinho Classificação da FIFA anunciado Gente, ele tá aí Subindo pra décimo Pra set... Sempre tá décimo primeiro né Pô mano, estamos na frente do Hussit Ai ai Fazer o que? Tá bom galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like e seu favorito mano Mais um empate aí Deixa a gente ir em quinto lugar Figueirense tá ali em primeiro com 6 pontos Oeste logo em segundo com 4 Santa Cruz em terceiro com 4 pontos Náutico em quarto com 3 E a gente ali com 2 Beleza? É, agora é só pensar em vencer Porque... A gente tinha que ter vencido cara Enquanto a gente tava com Estamina boa dos jogadores né Agora que a gente tá sem estamina nenhuma Estamos ferrados Mas é isso galera Valeu, falou Até a próxima galera Até mais